Jogos Simples Jogos Simples Sejam muito bem vindos aqui ao Jogos Simples. O meu nome é Luz Perfeito e hoje trago-vos mais uma análise a uma equipa da Liga Noz referente ao nosso campeonato em Portugal. A equipa escolhida foi certamente o Futebol Clube Porto que recebeu ontem no Estádio do Dragão a contar para a 14ª jornada o grupo desportivo de Chaves que conseguiu uma vitória por duas bolas a uma. A equipa de Nuno Espírito Santo esteve a perder no encontro de ontem à noite e depois conseguiu dar a reviravolta e conseguir vencer por duas bolas a uma. O Futebol Clube Porto encontra-se a um ponto do líder Benfica à condição. O Benfica vai jogar amanhã em casa às 6 da tarde frente ao Rio Ave e a minha escolha para análise foi certamente a equipa de Nuno Espírito Santo. Um ambiente fantástico, os adeptos parece que ganharam uma sintonia com a equipa de Nuno Espírito Santo. Acho que há um grito de revolta por tudo o que se está a passar com as arbitragens perante os jogos do Futebol Clube Porto. Mas isto é o discurso que os dirigentes, jogadores e treinadores têm do Futebol Clube Porto e parece que o Porto ontem conseguiu virar o resultado não só com a força dos adeptos mas também uma revolta que existia na cara dos jogadores do Futebol Clube Porto. Nuno Espírito Santo começou na baliza com Casilhas, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Teles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, à frente pivô defensivo Danilo, depois uma linha 3 com Oliver no corredor central, Corona mais à direita e Brahimi mais à esquerda. Na frente já a dupla conhecida com Diogo Jota e André Silva. Vocês que acompanham o canal Joga Simples e as minhas análises, vocês também já estão um pouco habituados sobre tudo aquilo que falo em relação aos comportamentos e princípios de jogo da equipa do Nuno Espírito Santo. O modelo é o mesmo, aquilo que o Futebol Clube Porto apresentou ontem é sistematicamente uma identidade que já está muito bem definida pelo técnico Nuno Espírito Santo e da minha parte apenas eu comento e analiso aquilo que vejo e foi um Futebol Clube Porto igual a si próprio mas que na primeira parte tiveram alguns erros não só a nível de comportamentos, de rotinas como também a nível posicional. E então o Futebol Clube Porto começa com, eu começo sempre com a estrutura tática que era muito bem visível que Danilo jogava numa posição mais recuada no meio campo a pivô defensivo e depois Oliver era aquele jogador que fazia a ligação da segunda fase para a terceira fase. Nas alas tínhamos Corona e Ibrahimi que jogavam sempre por dentro mas dependendo da dinâmica também davam a largura ao seu jogo e depois na frente Diogo Jota e André Silva formavam a dupla de avançados do Futebol Clube Porto. O Porto com bola era uma equipa que tinha a sua primeira fase em que Danilo descia no seu corredor central e colocava-se no meio dos centrais Felipe e Marcano não só para conseguir desenvolver a sua primeira fase e jogar para uma segunda fase como também os centrais quando abriam dava para projetar os laterais através da sua profundidade de Maxi Pereira e Alex Teles. Portanto era a função do terceiro homem, era Danilo que pegava no jogo na sua primeira fase e depois dava seguimento para a segunda fase. Depois nos corredores laterais é apanágio já daquilo que o Futebol Clube Porto sempre faz e as equipas de Nuno Espírito Santo. Há uma grande dinâmica nos corredores tanto do lado direito como do lado esquerdo. No lado direito era Maxi Pereira que dava a largura quando Corona atuava em movimentos mais interiores. Atraía o posicionamento defensivo do adversário para o corredor central. Para quê? Para dar o corredor lateral a Maxi Pereira através da sua verticalidade e da sua profundidade. Depois a dinâmica do jogo assim pedia, havia vários momentos em que era Corona que dava a largura ao seu jogo e quando a bola chegava a Maxi Pereira na linha lateral era visível que era Corona que depois fazia uma diagonal de dentro para fora para dar uma linha de passe e dar largura à organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Do outro lado era exatamente igual a função era a mesma em que grandes lances era Alex Teles que dava a largura ao seu corredor onde Brahim também ocupava posições mais interiores não só para dar uma linha de passe mas também para libertar o corredor ao lateral esquerdo Alex Teles. Depois, dependendo também da sua dinâmica da comunicação entre os dois era certamente Brahim que depois dava a largura ao jogo do Fogo do Porto no que diz respeito à sua organização ofensiva. Sobre o meio campo do Fogo do Porto era Oliver que conseguia sempre procurar espaços entre linhas que a equipa do Chaves foi dando. Apesar que o Chaves era uma equipa muito bem organizada e conseguia fechar as suas linhas de 3, ou seja, os Chaves defendiam 4-4-2 com 2 avançados, 4 médios e 4 defesas. E só que as linhas dos Chaves praticamente estavam sempre todas juntas e Oliver também era obrigado a recuar no terreno para criar linhas de passe e pegar no jogo. No que diz respeito aos avançados o Fogo do Porto tinha André Silva e Diogo Jota era notório que Diogo Jota descia muito no terreno para dar uma linha de passe para fugir à sua posição e também criar aquele engodo que o central vem sempre atrás do avançado para depois criar espaços no último terço do terreno. Nesta imagem vocês podem ver que Jota ao descer reparem que Brahimi joga por dentro, Corona dá largura e se por acaso o corredor direito estivesse fechado era fácil e notório que depois Braimi jogando dentro dava para Alex Teles subir no terreno e dar profundidade ao corredor. Depois trouxemos também uma imagem de como o Futebol do Porto defendia, aqui já estou a falar do Futebol do Porto sem bola. O Porto apostava num 4-4-2 em que Braimi e Corona desciam nos seus corredores para formar uma linha de 4 com Danilo e Oliver e na frente Diogo Jota e André Silva. O que é que eu reparei principalmente na primeira parte era que o Futebol do Porto dava muitos espaços entre linhas, não só no setor ofensivo e meio campo, como no setor do meio campo para a linha defensiva. E dá para ver, é notório que alguns jogadores estavam num posicionamento entre linhas e entre o meio campo e a linha defensiva do Futebol do Porto, o que depois, criando esses espaços para o adversário, era notório depois o contra-ataque do Chaves, que na primeira parte foi muito venenoso. Depois trago-vos uma das situações em que, na minha opinião, o Futebol do Porto errou, principalmente na primeira parte. Vocês podem ver nesta imagem que Alex Teles e Maxi, quando o Porto tem bola, estavam completamente projetados, estavam constantemente abertos nos seus corredores. E depois eu coloquei aqui umas setinhas para dar algumas referências a vocês, em que, na minha opinião, quando os laterais estão completamente projetados, o que é que acontece? O Futebol do Porto teria que reforçar o seu sistema defensivo. Então, na minha opinião, quando os laterais estão muito projetados, Danilo não tem que estar basculado no momento onde está a bola. Danilo tem que se deslocar mais para o meio do terreno, entre Marcano e Filipe. E Marcano e Filipe têm que abrir mais, para quê? Para depois estarem mais pertos na cobertura aos seus laterais, quando o Futebol do Porto perde bola. Então, Danilo teria que ir para uma posição mais central. Os centrais deveriam estar mais abertos um pouco. E era Oliver que deveria estar mais no centro, onde a bola está, para dar uma linha de passe. Não só a Maxi Pereira, como também se a bola chegasse aos pés, ou de Corona ou Diogo Jota. Portanto, isto foi uma projeção que eu fiz. Porquê? Porque o Futebol do Porto, com os laterais subidos e depois os centrais estarem longe dos corredores laterais, o Braga conseguiu fazer o seu contra-ataque muito delineado e que explorou sempre os corredores laterais entre o central do lado da bola e o lateral do lado da bola. Portanto, o Futebol do Porto, na segunda parte, corrigiu essa situação. Vi que Danilo atuou um pouco mais recuado e depois era Oliver que pegava constantemente no jogo para iniciar a segunda fase para a sua terceira fase. O que é que eu vi no Futebol do Porto? Na segunda parte, foi um Futebol do Porto muito mais agressivo, muito mais intenso e foi um Futebol do Porto que a sua reação à perda da bola foi bastante agressiva. Ou seja, era muito rápido quando o Futebol do Porto perdia a bola e conseguia imediatamente recuperar a sua bola. Na segunda parte, foi um autêntico massacre do Futebol do Porto sobre o grupo desportivo de Chaves. E claro, quando uma equipa injeta índices de agressividade, de intensidade, é lógico que o adversário jogando fora num ambiente hostil vai ter imensas dificuldades. O Porto individualmente é superior ao grupo desportivo de Chaves. Tem jogadores que, na sua técnica individual, estão uns furos acima do grupo desportivo de Chaves. E depois, quando o coletivo é forte, a equipa está mais próxima de vencer a partida. Aqui foram algumas anotações sobre os comportamentos e princípios de jogo do Futebol do Porto ontem no Estádio do Dragão. Eu não vou falar de arbitragens porque eu falo daquilo que eu tenho conhecimento. Eu não tirei o curso de árbitros. Não conheço profundamente as leis de jogo e, portanto, não vou comentar sobre arbitragem porque eu não tenho conhecimento para falar sobre arbitragem. Eu sou treinador de futebol, tenho o nível 2, tenho conhecimento tático para dar a minha opinião e não vou comentar sobre arbitragens porque senão eu ia a um congresso de médicos e também ia palestrar sobre a medicina e é algo que eu não sei, por isso não o faço. O Porto tem queixas, as imagens televisivas são notórias, o Porto tem que se defender se se sentir defraudado com os lances da partida. Há um gol anulado a André Silva, há um penalti sobre Maxi Pereira, mas isso é a opinião do Futebol Clube do Porto e certamente de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Eu tento ser imparcial, as minhas análises não trazem clubismos e é isso que eu quero trazer para o canal Joga Simples. No que diz respeito aos lances de jogo, logo no primeiro minuto há um remate fora da área de Brahimi após assistência de Jota e a bola vai ao lado, logo a seguir há um cruzamento de Brahimi e ninguém aparece à bola. A bola foi logo no minuto 2 e aos 11 é o golo do Chaves. Felipe escorrega, Rafael Lopes consegue ter o controle da bola, vem para dentro, faz um remate, a bola bate em Danilo, trai a trajetória para Casilhas e o Chaves consegue fazer o golo no Dragão logo aos 11 minutos. Reparei que o Futebol Clube do Porto também estava um pouco nervoso, ou seja, havia indicadores de Alex Teles que ia para cima dos adversários e conseguia falar sobre eles, certamente estava num insulto individual. Vi Danilo também a falar muitas vezes com o árbitro num modo muito agressivo e então dava para reparar que o Porto também estava ansioso porque este jogo era muito importante na conquista dos 3 pontos e chegar cada vez mais perto da liderança do Benfica. Aos 15 minutos há um livre descaído do lado esquerdo do Foco do Porto, Brahimi coloca a bola por cima da área e Felipe cabeceia e a bola vai por cima da baliza. Aos 33 minutos há um livre marcado por Paulinho, estamos a falar dos Chaves, há o segundo poste e Freire cabeceia para uma grande defesa de Iker Casilhas. Depois, aos 38 minutos, lance individual de Braga, jogador dos Chaves, consegue rematar em força para mais uma defesa de Casilhas. Aos 40, contra-ataque dos Chaves, Fábio Martins assiste Paulinho e este remata por cima. Ou seja, dos 20 minutos da primeira parte aos 45 minutos da primeira parte, o Porto andou ali perdido com alguns erros posicionais que eu já falei naquelas imagens que vos trouxe. Uns erros posicionais que depois facilitavam o contra-ataque do grupo desportivo dos Chaves. E então, dos 20 aos 45 minutos, o Chaves teve oportunidades para fazer o segundo golo e o Fogo do Porto andou ali um pouco à tona no que diz respeito à transição defensiva, à recuperação de bola. O intervalo fez bem ao Fogo do Porto. Nuno Espírito Santo certamente resolveu e corrigiu aquilo que tinha a corrigir. O Porto entra mais agressivo, mais intenso e com uma velocidade muito maior na reação à perda de bola. Aos 51 minutos, há o golo anulado a André Silva. Aos 53 minutos, há um cruzamento e Jota cabeceia por cima. Aos 55 minutos, Jota arranca pelo corredor central, serve Corona e este remata forte para uma grande defesa de António Filipe. Aos 55 minutos, cruzamento de Maxi e André Silva cabeceia ao poste. Portanto, estamos a falar de quatro situações de golo dos 45 minutos aos 56 minutos. E aqui mostra que o Foto do Porto entrou para esta segunda parte com uma grande vontade de dar a volta ao marcador. Aos 59 minutos, grande remate de Perdigão fora da área para uma defesa de Casilhas. Aos 63, sai Jota e entra o belga de Boatres. E no minuto a seguir, há um cruzamento de Oliver e André Silva cabeceia para mais uma grande defesa de António Filipe, o guarda-redes do grupo desportivo de Chaves. Aos 71 minutos, há o golo do Foto do Porto. É um cruzamento de Alex Telles e o belga de Poitres que faz o golo do empate num cabeceamento sem qualquer hipótese para o guarda-redes do grupo desportivo de Chaves. O avançado tinha entrado aos 63 e aos 71 faz o golo de empate do Foto do Porto. Cinco minutos depois, há o segundo golo do Foto do Porto. Aí o Porto já tinha as linhas muito mais subidas. Estava já a pressionar muito alto o grupo desportivo de Chaves que não estava a conseguir sair com a mesma facilidade da primeira parte. E Danilo, muito oportuno, fora da área, a uma distância considerável da baliza do Chaves. Com um remate potente, consegue fazer o 2 a 1 para o Foto do Porto. Depois sai Oliver e entra Roma Neves. Roma Neves vai atuar também ao lado de Danilo para segurar mais aquele meio campo. Aos 84 sai Brahim e entra João Carlos Teixeira. O João Carlos Teixeira foi para a posição de Brahim e mais para o lado esquerdo. E no Espírito Santo não quis também mexer nos corredores laterais. E este jovem jogador tem bons apontamentos. Pode ser, no futuro, muito importante para o Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória merecida, uma vitória de nervos, uma vitória com raça, com querer, com atitude. E o Futebol Clube do Porto consegue assim como estar aqueles 3 pontos muito preciosos que o levam a estar agora mais próximo do líder Benfica. Da minha parte mais uma análise. Desta vez há o Futebol Clube do Porto a contar para a Liga Nós. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, façam o favor de se inscreverem. Subscrevam o canal que é muito importante. E, maltinha, se vocês gostem do vídeo, gostem das minhas análises, colocar um like neste vídeo. Um gosto que é muito importante. E é dessa forma que vocês vão apoiar o canal Joga Simples. Da minha parte, o meu muito obrigado e vemo-nos no próximo vídeo. Joga Simples.